A BABADA ACORDE A BOA A BABADA ACORDE A BABADA ACORDE A BABADA ACORDE A BOA A BABADA ACORDE A BOA Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, tá? Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, vai? Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau Cala a boca e senta no pau, mudei, 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 mudei Sou vagabundo de favela, sou de resumo de mil treta Tá falando pra caralho e eu não quero ouvir besteira Cala a boca, cala a boca, cala a boca e me dá a buceta Cala a boca, cala a boca, cala a boca e me dá a buceta Vai, só que rir Nessa aqui o mais que fez, vai pra toda a jarobinha Cê tá nem me enxerga, caralho, quica nem me enxerga aqui Cê tá nem me enxerga, caralho, quica nem me enxerga aqui Cê tá nem me enxerga, caralho, quica nem me enxerga aqui Abizinho, oeste, caralho, 0-6-1 DJ Lucas White Naquele pique, só couro bravo, me chamão de proibido porque eu vicio rato Com minação perfeita é sete cerveja e macóia, a novinha viciou Tá tudo por ti na onda Bagulho alto é nós dois no ar condicionado Eu viajando em tudo e só fazendo o que eu falo Vá embaixo, vá embaixo, vá embaixo E em cima, em cima, em cima, em cima Em cima, em cima, em cima